Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre preços de mercados. Hoje eu vou mostrar para vocês os preços das frutas, verduras e legumes, tá bom? Logo que você entra, normalmente já acha os carrinhos do mercado, você pode pegar um carrinho e uma cesta. Hoje eu só vou pegar uma cesta por enquanto. Então vamos mostrando os preços das frutas. Por exemplo, olha isso aqui, uma melancia, R$ 1.580. Uma melancia um pouquinho menor, por R$ 1.280. Eu acredito que esse vídeo pode ajudar o pessoal que está com vontade de vir para o Japão e quer ter uma ideia dos preços de mercado. Não sei se eu vou ficar convertendo os valores, porque afinal, para quem está querendo vir para cá, na verdade, é bom fazer as contas já pensando no que vai ganhar aqui e no que vai gastar. E só o que for sobrar é que você pode converter. Para você saber quanto que você vai conseguir economizar em reais, no caso, né? Olha essa outra melancia maior, R$ 2.980. Normalmente os mercados também já tem umas frutas já cortadinhas, né? Bandeiras de frutas. Olha essa bandeira de melancia, R$ 3.98. Perdão, R$ 429, porque a gente já tem que contar com o imposto. Essa bandeira de abacaxi, R$ 321. Olha esse mamão, R$ 429. Eu acho que essa fruta aí é Dragon Cruz. Se eu não me engano, R$ 213. Tinha um milhão aqui, R$ 1.706. Por aqui tem pera. Para mim, é pera pelo sabor, mas essa pera é meio arredondada. Eu não sei se no Brasil é diferente, mas no Pedro tem um formato meio diferente. Olha essa sacola de seis peras por R$ 1.166. Olha essa bandeira com duas peras, um pouquinho maiores, R$ 842. Já tem essa outra por R$ 845. Do mesmo jeito, uma bandeira com duas peras. Olha essa outra fruta. Cereja americana, fala. Eu devo confessar que é a primeira vez que eu experimentei essa fruta e vi em pessoa, na verdade. 100 gramas por R$ 1.70. Ela é bem gostosa. O kiwi, agora está na época de kiwi. Uma sacolinha com mais ou menos uns quatro kiwis. É, são quatro kiwis mesmo. R$ 429. Aí tem esse outro tipo de kiwi, um kiwi amarelo. Também são quatro kiwis na sacola por R$ 645. E se for comprar por unidade, sai R$ 170 cada kiwi. Carinho, né? Fruta no Japão não é uma coisinha muito barata, não. Olha, essas maçãs. Quatro maçãs por R$ 429. E elas não são muito grandes, não. Na verdade, elas são pequenas. E se for comprar por unidade desse tipo aqui, um pouquinho maior, mas ainda assim não é gigante, R$ 278. O mesmo jeito, esse é outro tipo de maçã, R$ 178. E agora o grapefruit. Eu não sei o nome dessa fruta em português, mas, nossa, é muito azedo. Não é bem azedo, é amarga. A primeira vez que eu e o Le pegamos um suco dessa fruta, meu Deus, que suco ruim. R$ 170 ienes, uma grapefruit. É um outro tipo, esse daqui, mesmo preço, R$ 170 ienes. Daqui já duas unidades, R$ 429 ienes. Limão. Esse daqui até que tá barato. Olha, esse é pacote de limão por R$ 321 ienes. Limão aqui no Japão costuma ser desse tipo, do amarelo, o mais comum que se encontra aqui. Abacaxi é uma fruta que não tem aqui no Japão, mas eles se importam muito, principalmente da Tailândia, se eu não me engano. Esse daqui, essa marca aqui, né, é muito saborosa, muito gostosa. R$ 429 ienes por abacaxi. Aqui voltamos no melão, mas aqui é um melão um pouquinho mais barato, R$ 980 ienes, um melão 10. E agora o pêssego, R$ 842 ienes, dois pêssegos desse aqui. Ele é grandinho até, e eles são gostosos. Já esse é outro, um pouco maior, R$ 861 ienes. E a uva, R$ 861 ienes, essa bandeja de uva roxa. E a uva verde, então, R$ 1.706 ienes, essa bandeja, uau, que caro, meu Deus do céu. Essa outra fruta, que eu já peço desculpa, não vou saber o nome, se eu lembro e falo depois, eu vou colocar aqui escrito. Mas essa bandeja, por R$ 537 ienes. Quem come, já deve saber o nome também, se souber, pode comentar aqui embaixo pra mim, então, por favor. Olha só, essa outra bandeja de uva, é um pouquinho mais econômica, R$ 429 ienes. E essas mini uvinhas, são uvas ainda, eu acho. Elas são R$ 645 ienes, a bandejinha. Deve ser um tipo de uva assim. É mexerica, uma bandeja com cinco mexericas, R$ 645. E essa outra marca, ou outro tipo, uma bandeja com oito mexericas, R$ 1.058 ienes. Aqui do mesmo jeito, R$ 645 com seis mexericas. E aqui sim, vem a laranja. Porém, de R$ 429 ienes, uma sacola com seis laranjas. O que vocês estão achando dos preços das frutas? E normalmente, do lado das frutas, já acho esse tipo de gelatina com fruta. Olha essas gelatinas assim. R$ 127 ienes cada uma. Acha esse tipo de vinagre, né? Vinagre de frutas. R$ 734 ienes cada garrafa. E eu tava esquecendo, eu nem tinha percebido, era da banana. Banana tem de todos os preços. Desde esse daqui, R$ 113 ienes por cinco bananas. Elas estão na promoção, porque já estão passando um pouco. Mas o preço normal é R$ 213 ienes. Mas olha essas bananas maiores. Cinco bananas por R$ 429 ienes. Eu acho que banana é a única fruta que tem praticamente o ano inteiro. Acabou de passar a temporada de morango. Mas morango, normalmente uma bandejinha, custa em torno de R$ 550 ienes, mais ou menos. E por aqui, eu acho que essa vai ser a última fruta. Não sei se tomate é fruta. Na verdade, eu achava que abacate era verdura, né? Tipo, não pertencia ao grupo das frutas, mas abacate é fruta, né? E um abacate por 105 ienes. Mas já mostrei no vídeo anterior que eu fiz sobre quanto se gasta em uma semana, ou pode se gastar em uma semana, né? Se você ver esse vídeo, eu vou deixar por aqui pra vocês. Ou também vou deixar no final. Mas tem vezes que o abacate, ele fica por 158 ienes, 170 ienes. Olha, aqui mesmo, já tem um exemplo, esse abacate. 192 ienes. Então, não é uma fruta muito barata também, não. Dependendo da sorte, vamos dizer, da época, eu acho. Da colheita ou de onde que eles importam. Porque eles até têm aqui, eles até produzem, mas a maioria importa do México e do Peru. Tá bom? E agora vamos mais pra parte das verduras. Olha essas bandejas de tomate, 321 ienes. Essa outra bandeja com 4 tomates, 429 ienes. Olha esses cogumelos, 138 ienes. Por aqui tem mais tomate, pra você dar uma olhadinha. Esse tomate mini, por exemplo. E olha esses aqui, tomate amarelo. Nunca comi tomate amarelo, eu acho. 321 ienes, esses tomatinhos. Pepino. Um pepino por 62 ienes. E uma sacola de três pepinos por 181 ienes. Não muda muita coisa, né? Dá quase na mesa. Aqui tem mais tipos de cogumelos, 138 ienes a bandejinha. Aqui esse também, do daquim. 105 ienes. Nossa, quantos cogumelos? 138 ienes, do daquim. Eu, na verdade, não sou de comer muito esses cogumelos, não. Se, vamos supor, se eu for comer na casa de alguém e tiver cogumelos, eu como. Tudo bem. Agora, eu vou preparar, como não tenho muito costume, né? Não sei preparar direito, eu já nem faço, pra falar a verdade. 105 ienes, esse é o tipo de cogumelão. Grande, né? Olha esse daqui. É 429 essa bandeja de cogumelo. A gente falando tanto de cogumelo, já deu até vontade. Por aqui a cenoura. Um pacote com três cenouras. 203 ienes. Que nem eu falei, às vezes, acha assim, um pouco, um preço um pouco reduzido, porque já tá passando, ou alguma coisa. Esse daqui é aspargo, né? Se não me engano. É aspargos. Quanto que estão esses aspargos? Tem, é, 203 ienes. Esse montinho aqui de aspargo. Aí tem essa daqui, é o cabochá. Ai, eu não vou lembrar o nome em português, porque cabochá não é português, né, gente? 62 ienes, 100 gramas. Tá? Não é a bandeja, não. Olha essa bandeja, sai por 157 ienes. E essa verinjela foi 23 ienes, um pacote com umas cinco verinjelas desse tamanhinho, mais ou menos. Gente, talvez vão ter algumas verduras, que eu não vou saber o nome, porque eu tenho que admitir que eu não sou muito fã de verdura. Não tô muito familiarizado. Então, se eu não souber, me desculpa, mas eu vou mostrar. Então, quem não sabe, com certeza vai caber. Se eu não souber falar o nome, se você souber, pode comentar aqui embaixo também pra mim, tá? Já agradeço de coração. Essa daqui eu sei, com certeza, pimentão, esse pacote, é 233 ienes. Mas, então, ele não é por pacote, na verdade, ele é por peça. 62 ienes, 100 gramas. Então, um quilo sai 620 ienes, né? Sabe o que é uma boa ideia? Você, eu vou mostrando numa série de vídeos os preços, vou tentar mostrar o máximo que eu bebo no mercado, né, por seis sonhos, assim. Então, você sabendo o que você usa lá no Brasil, você pode fazer as suas contas de quanto eu gastaria aqui no Japão, sabe? Aí você vai calcular o seu gasto mensal, né? Pra quando for vim pra cá. Olha esse daqui. 200 e 100 ienes. Eu até sabia o nome desse aqui, eu esqueci. Se o Leia estivesse comigo, ele ia saber mais coisas do que eu. Desculpem, gente. Esse daqui, batata doce, uma batatona, 213 ienes. É grande. Hoje eu levei uma injeção, hoje, aqui no meu braço. Eu tô muito ruim do braço. Da mão, na verdade. É mão e braço. Esse pacote aqui, 429 ienes. Esse daqui, repolho, 105 ienes. Esse pacotinho aqui. Esse daqui, se não me engano, é aipa, 116 ienes. Um pouquinho assim. Esse daqui é 162 ienes. Acredito que é a mesma coisa, só que um pouquinho de mais quantidade. Por aqui, cebola, 321 ienes. Um pacote com 3. Olha, esse pacote um pouco maior. Por 429, vem umas 5 cebolas. 5 cebolas maiores. Aqui, do mesmo jeito, 213. 3 cebolas. Esse pacote de batata. Por 429 ienes. E já tem esse mix pronto. Porque esse mix usa bastante em parê, por exemplo. Eu levo pra fazer uma comida de panela mesmo. Mas aqui o pessoal usa no parê. Sai 278. Esse mix aí de frutos. Aqui tem outro tipo de batata. Por 213 ienes. Uma cebola só, 73 ienes. E uma batata só, 62 ienes. Aqui mais outro tipo de batata, 170 ienes. Por aqui... Tamarindo? Tá falando que é tamarindo? 645 ienes, um desse. Milho. Um pacote de 5 milhas por 321 ienes. Nossa, acabou tudo aqui, hein? Os milhos. E por aqui tem mais milho. A unidade por 105 ienes. Você também encontra essas verduras já raladas, assim. Prontas pra você montar a sua salada. Olha esses pacotinhos. 105 ienes. Estão na promoção. Porque o dia já tá acabando hoje. Já é quase 7 horas. Mais ou menos 6 meia da tarde. Olha esse pacote. Por aqui tem mais tipo. Mas também todos são quase o mesmo preço. Todas são mais ou menos 105 ienes. Só muda o tipo de verdura, né? Que vem dentro. Por aqui tem limão. Olha esses dois limões. Por 246 ienes. Olha... Ai, meu Deus. Tá aí, hein? Olha esse limão gigante. Por 170 ienes. Cebola roxa. Por 105 ienes. Uma cebola só. Pimentão. Por 128 ienes. Perdão. 138 ienes. Um pimentão. Ou vermelho. Ou amarelo. E aqui vem essas outras verdurinhas. Para tempero. Essa parece como se fosse um tipo de alface. Gente, me perdoe. Eu não quero errar. Não. É brócoli. Olha. Diferente, né? 105 ienes. Essa bandejinha aqui. Olha essa outra aqui. Também tá falando que é brócoli. 138 ienes. 138 ienes. Essa outra aqui. 39 ienes. Por aqui tem aipo. Esse sim, eu sei que é aipo. 170 ienes. Por aqui é salsinha. 138 ienes também. Essa daqui é um outro tipo de salsinha. 149 ienes. Essa daqui. Que é 149. Alface. Olha esse alfazinho. Tá pesadinho hoje. 127 ienes. Aqui tem os alfazes cortados. Assim, né? Um pouco menor. Para quem for uma pessoa só, talvez. 73 ienes. Mas os alfazes, se você levar dois. Quando for, né? Para a semana toda. Eles aguentam na geladeira. Tranquilo. Aqui tem esse outro tipo de alface. 188 ienes. Olha esse sacolimento. Tá pesadinho também. O brócoli em natura está 138 ienes também. Por aqui. Esse daqui é o Lourenço. Como se chama? Lourenço. Vou colocar aqui o nome, tá bom? É 170 ienes. Esse pacote aqui. Cebolinha. 105 ienes. E aqui esses outros tipos de verduras. De folhas. Eu não uso muito, na verdade, tá, gente? Por isso que eu não vou saber o nome. Ah, chega de falar isso, né? Tá bom. Você já entendeu. O alho. 429 ienes. Esse pacotão aqui. Um tempo eu e o Leia estávamos tentando descascar e passar no liquidificador. Mas dá muito trabalho, gente. A gente acaba comprando o pote já picado mesmo. Aí tem esse menor aqui por 105 ienes. É isso mesmo. Aí tem esse outro. Olha, esse aqui é mais caro. Por que será, né? Por 113 ienes, um só. Estranho, né? Aí tem essa outra. Ninico. Fala que é cebola esse daqui. Não. Ninico é alho mesmo. Não sei. Deixe outro tipo de alho. Na verdade, eu não faço ideia. Pra falar a verdade. 105 ienes. Aí tem o gengibre. Tem esse pacote de gengibre por 138 ienes. Aí tem outro tipo de gengibre, parece. 250 ienes. Olha aqui o tipo de coisa que tem. Por aqui a cebolinha já cortada. 105 ienes. Essa bandejinha aqui. É bom que, vamos supor que você for fazer um hambúrguer, alguma coisa, já é mais prático. Joga ali por cima e pronto. Acabou. Repolho, 138 ienes, um repolho inteiro. Aí depois tem o formato cortado, né? No caso. Olha isso daqui. 138 ienes, esse grandão aqui. Aí do mesmo jeito cortado, 73 ienes. Já tem esses pacotinhos de... São cogumelos também. Aqui é já repolho cortado. É fácil que, vamos supor que você for fazer uma fissoba, já pega esse pacote e já pronto. Não precisa ficar cortando. Olha isso aqui pra fazer um mix. Deve ser pra fazer alguma sopa. 213 ienes. Esse de repolho, 105 ienes. Aqui também, 105 ienes. E esse daqui, o Salva Gente, 20 ienes, um pacote desse, 200 gramas por 21 ienes. Olha se não é barato. Então assim, pra quem quer economizar, esse Moyashi é a salvação de quem quer economizar mesmo. Porque ele enche e não é caro, né? Eu acho que é uma das coisas mais baratas que tem aqui no Japão, assim, pra cozinhar, vamos dizer, né? Aí tem esses outros mix de Moyashi com cenoura, mas esse já tá um pouco mais caro, né? 94 ienes. Tá passando já esse aqui, ó. Tá tudo meio estragadinho. Com certeza tem a seção dos que já tá estragando, me leva logo. Eles colocam as verduras, né? Que já estão ao ponto de passar, assim. Colocam um pouco na promoção, né? Olha o que acha aqui. O brócolis, os fungos, os cogumelos, né? Esses, é, outros cogumelos. Tem bastante coisinha aqui. Pode ser sabacate, dois por jacoem, mas eu acho que já nem vale a pena, ó. Me postando mesmo, dá pra ver que por dentro tá tudo meio estragado já. Esses pimentão aqui. 86 ienes. Ai, meu Deus, doeu a mão agora. Esses pimentão aqui. Não é pimentão, não é tomate. Mas então, é isso. Gente, e por hoje só, acabaram as frutas e verduras desse mercado. Se esse vídeo te agradou, se isso te ajudou de algum jeito, eu penso que me ajude com o seu valioso like. E se inscreve no canal, caso tiver interesse de ver mais vídeos como esse. Pois eu vou estar trazendo os preços de mais produtos aqui do mercado japonês. Então, já se inscreve no canal, pra não perder esses próximos vídeos, tá bom? Então, se cuidem, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.